Opa! Não tem asfalto aqui. Não consegui. Não tá filmando não, né? Mandar uma filmada. Não, eu nem lembro dessa fala aí. Mas do cheiro só lembra, né? É o único cara que chua a camisa pelo Abel de Corporation. Sim, cara. Muito boa. Contaque. Não. Eu vou... Não consegui. Vamos lá. Pra... Não, não, eu... Um intervalo. Sobe muito, cara. Todo dia. Diretão. Um dia eu tô... Meu amigo foi. De terra, pouca coisa. Peraí, Odulo. Ah, não era pra estragar. Ai quei no YouTube.